Olá pessoal que acompanha os vídeos do canal Natureza Destaque Crispim Youtube Seja todos bem-vindo Pessoal, na verdade essas imagens ficaram um pouco distantes Isso porque uma enxame de abelha tipo africana Muitos chamam aqui abelha italiana Está instalada nesse pé de árvore do lado direito do vídeo E com isso não deu para me aproximar mais Com isso elas quiseram me atacar E não deu realmente para fazer umas imagens melhor Ela estava muito agressiva E não deu para chegar mais próximo Mas como vocês podem ver É um açude bonito A planta aquática praticamente nem existe Nas imagens um pouco distantes, mas dá para ver E esse açude é muito importante Nessa comunidade Isso porque ela abastece toda a comunidade Tanto para o consumo humano Como também para o consumo animal O açude está cheio O açude sangrou esse ano Se Deus quiser próximo ano Vai ter um novo inverno Um bom inverno E continuará cheio Se Deus quiser Valeu pessoal Vou ficando nessa Que Deus abençoe a todos Um ótimo final de semana Para todos Valeu gente Um forte abraço Para todos E aí E aí E aí E aí